Eu farei uma prestação de contas de uma visita, de uma audiência que eu tive com o presidente do TSE, nós estávamos falando em reforma política, e eu fiz uma visita, pedi uma audiência ao ministro presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, para debater três temas que me parecem relevantes, fundamentais para a sociedade brasileira. Um deles é o descumprimento das leis. Nosso país resiste a cumprir aquilo que nós votamos e determinamos nessa Casa e na Câmara Federal. As leis são votadas, aprovadas, sancionadas, mas muitas delas não são cumpridas. Esse é um tema. O segundo tema que eu fui debater com o ministro foi o foro privilegiado. Como é que é possível que, no artigo 5º da Constituição brasileira, diz lá que todos são iguais perante a lei e, ao mesmo tempo, você tem um foro privilegiado para julgar autoridades, muitas delas conduzidas por decisão popular. Quem julga senadores, deputados federais, governadores, ministros do Judiciário ou do Executivo, é o Supremo Tribunal Federal. É um foro, é a última instância do Judiciário. E o último tema foi a lei eleitoral. Como todo mundo sabe, a lei eleitoral tem prazo para tudo, menos para julgamento dos processos. E aí começa uma enorme complicação. Mas antes de analisar um por um desses tópicos, eu gostaria de refletir aqui sobre a importância da política em nosso país. Os problemas brasileiros são de ordem política. A exclusão social no Brasil se dá em função da exclusão política. Disso político, eu não tenho a menor dúvida. A começar pela nossa história republicana. Em 1879, a República foi proclamada por Deodoro da Fonseca, que era o monarquista. Essa grande confusão política, essa homenagem, essa situação de que não se consegue mais separar praticamente os partidos políticos no Brasil, quase todos pensam da mesma maneira, vem lá de trás. Deodoro da Fonseca, que era monarquista, movido por interesses de grupos, terminaram proclamando a República e, a partir daí, em 1891, foi votada a primeira Constituição republicana. E pasmem que a República, na primeira Constituição republicana, uma das primeiras medidas foi proibir o voto aos analfabetos. Se a gente imaginar quantos eram os analfabetos no final do século XIX, dá para compreender que o Estado republicano brasileiro foi organizado por pouquíssima gente. Talvez 2 ou 3% dos brasileiros que tinham direito ao voto a partir de então. E, na Primeira República, todo mundo sabe que as eleições eram indiretas, as eleições eram feitas de maneira absolutamente, totalmente fraudadas. Portanto, era um reduzido grupo de pessoas no Brasil que começou a organização do Estado brasileiro e isso continuou até muito recentemente. Todas as vezes que as vozes da rua, a roca do povo exigia mais participação democrática, então nós tínhamos retrocesso nas instituições, fechamento do Congresso, implantação de ditaduras, enfim, o que nós conhecemos da história política do Brasil. E nós temos enorme dificuldade de promover mudanças, até porque essa herança conservadora, cautelosa de estabelecer mudanças políticas permanece até os nossos dias. Se fala muito em reforma política, se debate, se discute, mas não se avança. Temos um caso patético, que é o descumprimento das leis. Eu aqui escolhi duas leis para mostrar como a sociedade brasileira resiste à decisão democrática. Nós todos aqui estamos, fomos escolhidos pela vontade livre e soberana do povo e aqui estamos para elaborar leis entre a função mais importante, a elaboração de leis que valem para todo o país. Uma das leis que eu gostaria de analisar aqui é a lei seca. Nós sabemos que em alguns estados, como no Rio de Janeiro, a lei seca pegou. Aliás, tem um ditado popular que diz que tem lei que pega e lei que não pega. No caso da lei seca, no Rio de Janeiro, a lei pegou. Mas em São Paulo, a lei seca, ninguém nem sabe o que é. Aqui em Brasília, ainda há pouco, vindo para o Senado, eu vinha conversando com o motorista de táxi, motorista que estava me conduzindo. E eu perguntei a ele, ele disse, quem é aqui a lei seca pegou? Ele me disse, está pegando, porque as blitzes são feitas na porta das boates, na porta dos bares e isso tem feito com que muitos motoristas que saem à noite tenham cautela, se sai três, quatro, um fica sem bebê para poder conduzir depois o pessoal em casa. Mas é raro o Estado brasileiro que a lei seca pegou. Uma outra lei também que, votada por esse plenário, por unanimidade, votada pela Câmara e sancionada pelo Presidente da República, é a Lei Complementar 131 de 2009, a Lei da Transparência. Olha, essa lei pegou no Governo Federal. Hoje, a execução orçamentária do Governo Federal é absolutamente transparente. Eu posso saber, ali do meu computador, o que é a Universidade de Santa Catarina, lá que eu estou com os três senadores de Santa Catarina aqui, o que é que ela gasta, e com detalhes, é muito bem feita o portal da Transparência do Governo Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal, guardião das leis, da Constituição das leis, não cumpre a lei. E aí? A Procuradoria-Geral da República se cumpre, cumpre, mais ou menos. E por aí vai. E é uma lei fundamental para a cidadania, porque ela obriga a prestação de conta de todos os gastos e despesas públicas, inclusive do Senado. E eu estive analisando a execução orçamentária do Senado de 2011. Tomei um susto. Olha, havia 23 milhões de empenhos para investimentos. No final do ano, se gastou 8 milhões apenas. E nós temos, os senadores sabem, nós temos enormes dificuldades com o nosso sistema de informática. O meu gabinete é uma enorme dificuldade. Então, os investimentos, o Brasil tem esse problema, o serviço público brasileiro, que é a falta de recursos de investimento. Você vê, os Estados, quase todos, tem dinheiro, o dinheiro mal dá para o custeio. Então, a gente precisa, nós que somos os elaboradores das leis, criar algum mecanismo para acompanhar a aplicação da lei. Porque a gente fica se degradando aqui, se debatendo para aprovar as leis e, no final, vira a lei seca. Pega no Rio de Janeiro, não pega em São Paulo e por aí vai. O outro tema que nós vamos discutir com o presidente do TSE foi o foro privilegiado. Essa é uma questão brasileira. O foro privilegiado, eu tenho a impressão, só existe no Brasil, isso é como prisão especial para quem tem curso superior. Olha, e eu acho que o foro privilegiado não é bom para as autoridades, porque o Supremo é a última instância, não é? E não há razão para você suprimir as demais instâncias. Mas eu queria mostrar aqui para vocês uma situação que mostra claramente que o Brasil ainda tem resíduos coloniais, porque isso só pode ser herança colonial. Você vê, eu levantei aqui a situação do ex-presidente Jacques Chirac da França. Ele, quando era prefeito de Paris, juntamente com Alain Juppé, que hoje é o ministro de Relações Exteriores, eles fizeram contratações irregulares, contratações irregulares de assessores e colocar esses assessores a serviço do partido. Ora, a justiça, houve denúncia, na época o presidente tinha imunidade, mas o vice-prefeito, que era Alain Juppé, que mais tarde foi primeiro-ministro da França e virtual presidente da República Francesa, terminou sendo condenado a 18 meses de cana e lá eles condenam a prisão fechada, foi reduzido para 14 meses, enfim. O que mostra, e sabe onde ele é? Quem condenou o ex-primeiro-ministro da França? Um juiz de primeira instância. Por que que nós, senadores, não podemos sentar lá com o juiz da nossa comunidade? Portanto, é necessário que a gente se elimine com esse privilégio que eu acho que não resulta, não é positivo, não é bom para quem eventualmente responde a algum processo, não é? E, por último, dos temas que nós debatemos, tem a questão da lei eleitoral. Como eu disse, a lei eleitoral, todos nós sabemos aqui, senador Cacildo, que a lei eleitoral, ela tem prazo para tudo, menos para se julgar o processo. E aí é um problema danado. Olha essa situação aqui, eu levei esse exemplo para o ministro. O atual prefeito de Macapá, Roberto Góes, ele teve sete penas de cassação do seu mandato de prefeito pela primeira instância, isso lá em 2000 e a eleição foi em 2008. Até o final do ano ele já tinha colecionado cinco ou seis cassações. E aí entra, faz as apelações, os recursos, vai para o TRE, o TRE julga e manda para o TSE. O problema é o TSE. Olha, depois dos embargos, no dia 12 de 2, o processo subiu. 12 de 2, de 2010 o processo subiu. E até o ano passado foi para a pauta. Olha, quase três anos depois foi para a pauta no dia 8 de outubro. Mas aí a advogada, eram vários advogados, uma delas, estava gestante e pediu para adiar. E mais uma vez se adiou. O prefeito está terminando o mandato e não se julga o caso dele. Agora, o meu caso, eu tenho prazer do meu caso aqui. O Brasil todo sabe que eu tive o mandato de senador cassado numa velocidade fantástica. Eu fui eleito senador em novembro, em outubro de 2002. Quando foi no dia 4 de abril de 2004, eu já estava cassado. Então, numa velocidade, um ano e pouco depois, eu já tinha... Então, isso precisa ser regulamentado. O ministro vê com alguma dificuldade estabelecer prazos pra julgamento dos processos, porque cada processo é um processo. Mas o que não pode é esse processo nunca ser julgado.